Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Aqui na minha frente tá a Maitê. Oi! E, gente, mais um Bebe e Responde. Lembrando, né, a gente ficou sem um aí pra trás no carnaval, no feriadão de carnaval. Mas agora a gente tá respondendo já as perguntas que foram daquela semana anterior. Tá bom, gente? Então, agora a gente vai tentar ajudar os amigos com alguma dúvida, alguma curiosidade. A gente vai tentar a partir de agora. E, lembrando, se não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí pra ajudar aí o canal a crescer mais e também aí, talvez, ajudar algum amigo aí que tem alguma ideia, alguma coisa. Pode ser que a gente esteja ajudando de alguma maneira. E também dê aquele joinha também que ajuda o vídeo aí a ser mais divulgado. Tá bom, gente? Então, agora a gente vai pra primeira pergunta. Primeira pergunta é do Jesse. Eu segui essa dica na minha F75 com 3 graus negativo e ficou perfeito pra dirigir. Mas tem dificuldade pra puxar com o tombar. Seria 7 negativo? Será que isso pode melhorar pra puxar com o tombar? Vamos lá. Gente, isso aí até é a respeito até de uma pergunta que teve do monge Eugênio, né? Foi, foi. Foi, né? Que foi do anterior a esse, o Bebe Responde. Sobre a inclinação ali de ângulo de caster. Como o nosso amigo falou aí, 3 graus, ele tá legal, tá bom pra dirigir, mas não fica tão bom pra puxar no tombar. Sim, não fica legal pro tombar. E 7 negativo pra ti seria bem melhor. Quanto mais negativo, mais ele fica com, vamos dizer assim, com vantagem de direcionar. Tanto indo pra um lado quanto pro outro, quanto pra frente. Então, eu tenho certeza que vai melhorar pra te poder puxar no tombar colocando 7 graus negativo. Porque a gente vai se localizar, vamos pensar, conforme um carrinho de supermercado, por exemplo. Que é uma coisa bem comum. As rodas da frente são bem recuadas. Que seria o mesmo princípio do ângulo de caster negativo. Então, o pino dela tá aqui e o eixo dela tá aqui, ó. Então, ela faz aquele efeito perfeito que te arrasta, ela fica na posição. E pra qualquer lugar que a gente indicar, ela vai ir com facilidade. Quando a gente pega o ângulo de caster e começa a colocar negativo, ele começa a mostrar esse efeito que ele fica mais convidativo a seguir aí um comando, por exemplo. Tombar sendo puxado por outra caminhonete ou outro carro. Tá bom? Mas vai no 7 graus aí, faz, testa pra te ver. E qualquer coisinha, comenta aí pra dizer pra nós aí como é que ficou. Pra gente ter uma ideia aí também de como foi o teu resultado. Tá bom? Vamos pra próxima pergunta. Vamos pra próxima então, que é do Henrique. E como ficou o troller depois de desfeito? Ficou dirigível? Suspensão normal? Vamos lá. Olha aí, gente. Pergunta aí mais antiguinha. Daquele troller, um TX4, que a gente mexeu na suspensão. Lembrando, só pra relembrar, ele foi colocado um kit lift de duas polegadas, se não me engano. Três polegadas. Não lembro bem, mas é um kit completo com tirantes, com os links, amortecedor, com tudo. Só que eles tinham invertido a barra da direção e ele tinha ficado ruim de dirigibilidade e curva. A gente desfez só a parte da barra, tá? A suspensão a gente não mexeu nada. Até eu tinha sugerido pro proprietário a colocar mais ângulo de caster, mas o problema é que o diferencial já tava começando a ficar caído ali o central dele. Então as cruzetas provavelmente iam dar problema. Aí ele optou por não fazer. Mas sim, a dirigibilidade ficou muito melhor, ficou boa. Ele ficou muito mais estável. Mas por ele ser mais alto, ele fica um pouco desconfortável. No meu ponto de vista, o dono tá usando, tá viajando pra tudo que é lugar com ele. Tá usando bastante. Mas no meu ver, ele ficou com a direção muito leve, muito solta. Porque a gente não conseguiu mexer naquele ângulo de caster, né? Como a gente tava falando aí agora. Pra ele ficar mais firmezinho na mão aí. Pra ficar mais no comando. Mas sim, ele ficou bem melhor. E principalmente pra curva, que até o proprietário mesmo falou até no vídeo, que ele não fazia uma rotatória. Pra rotatória, tu tinha que pensar antes, assim, vou virar a rotatória. Já começava a ganhar de longe, parecia que tava entrando como se fosse uma carreta. E agora ele não precisa mais disso. Ele ficou esterçando legal. Tá bom? Fica a coisinha? Comenta de novo aí. Vamos pro próximo, então, que é do Elias. Boa noite ao casal. Minha dúvida é, a vento ia na frente, ficou bom de refrigeração? É eficaz? Vamos lá. Agora é uma coisa meio... Eu tava esperando alguém perguntar, gente. Faz tempo que eu quero falar sobre a ventoinha. Mas eu tava esperando há muito tempo. E como ninguém perguntava, daqui a pouco eu ia ter que gravar um vídeo aí, trocando a ventoinha. Por exemplo. Gente, a ventoinha funciona. Eu estou usando ela na frente. Ela funciona, mas não é tão eficiente. Por que ela não é tão eficiente? Porque eu não tenho uma defletora na volta dela. Então, pra vocês entenderem, como ele tá encaixado na frente do Jeep e ele tem um ângulo pra receber pro radiador, vamos dizer assim, uma coifa de arrasto, o Jeep tá andando e ele tá comprimindo na frente. O que que a ventoinha dianteira ela faz? Ela manda uma demanda de ar muito boa, como se estivesse andando, logicamente. Só que ela manda muito mais ar que o radiador consegue receber nas colmeias dele. Então ele acaba voltando pra frente um pouco de ar. E aí eu notei que ele faz um ciclo de ar quente, porque ele tá tocando o ar pra frente de novo, porque o radiador não tá conseguindo, digamos, receber todo esse ar ali nas aletas. Então ele acaba fazendo uma reciculação de ar quente. Então ele não tem uma eficiência muito legal. Eu particularmente notei isso conforme o uso. Mas agora eu consigo dizer pra vocês, usando eu vi que ele passa muito trabalho pra baixar a temperatura do radiador, por exemplo, andando numa trilha. Ele passa trabalho pra cair a temperatura. Porque justamente isso, eu não tô conseguindo receber todo o ar que eu tô empurrando contra o radiador. Já por trás, já fica diferente. Por quê? Eu tô sugando. Então ele vai ser obrigado a passar por ali. Fica muito mais convidativo a puxar o ar através do radiador. É tipo assim, a ventoinha tá sugando pra tirar lá da frente, que tá o ar lá que tá recebendo, pra obrigar a passar pelo radiador. Na frente eu tô empurrando contra o radiador. Entendeu? A sobra ela consegue vazar. Agora sugando fica mais difícil de vazar o ar. E se tiver uma defletora na volta da ventoinha, fica mais eficiente ainda. Só que eu não fiz isso ainda, porque eu não tenho espaço. Eu vou ter que cortar a frente toda ali, da parte daquele amparo que fica o radiador, pra colocar ali bem pra frente, justa grade, pra botar a ventoinha por trás. E aí eu não cheguei nessa parte ainda, mas eu vou ter que chegar nela, porque não tá aquecendo, não tá fervendo, não tá nada. Mas a temperatura tá passando trabalho pra baixar com a ventoinha ligada aí, andando devagarinho, tipo numa trilha. Então daqui a pouco vai ter um upgrade disso aí. Se tá pensando em colocar uma ventoinha, falo pra todos que estão assistindo, se tá pensando em colocar uma ventoinha, tenta fazer o máximo possível pra colocar pelo lado de dentro ali, lembrando, pra sugar do radiador pro lado do cofre do motor. Vai ser bem mais eficiente, com certeza. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima então, que é do Plínio. Fala, Ezequiel, Maitê. Pergunta atrasada que eu quero fazer. O bloqueio rotax interferiu no comportamento da tração no dia a dia? Já ouvi falar que ele dá uns trancos quando sai de ré para a primeira. Manobrando. Me conta aí se está satisfeito pra que eu possa levar em conta a sua opinião pra escolher o meu. Abraço. Vamos lá, Plínio. Lembrando, tá? A gente tá na dianteira com o bloqueio rotax. E a gente tem a roda livre. Então, no dia a dia, em uso, vamos dizer assim, urbano, eu não tenho problema nenhum porque o bloqueio está neutralizado ali na frente do jipe. Mas na trilha, sim, a gente acaba bloqueando o que a gente precisa dele, né? Então a gente bota uma tração 4x4 e ainda ativa o bloqueio. Perfeito. Até agora, eu usando ele, estou muito satisfeito porque ele faz a diferença. Ele funciona muito bem. Vamos dizer assim, os trancos andando normal, sem forçar, é imperceptível. É muito fraquinho. Mas eu tive um tranco só nessa última trilha que a gente foi, que eu dei uma ré, ajeitei a feição, virei o jogo e botei pra frente de novo. Ele deu um estouro bem alto e que eu vi que era dele, do bloqueio. Porque eu senti que ele estalou e deu uma aderida de novo. Foi o último, o único tranco que eu tive com ele até hoje usando. Ele funciona bem e me atendeu bem até agora, sem problema nenhum. Ficou muito bom na dianteira, perfeito. Mas na traseira eu quero colocar um bloqueio também. E eu já tenho uma alternativa já de bloqueio, que funciona do mesmo princípio automático 100%, só que esses estalos e essas coisas são mais amenas e ele não tem um tranco muito forte quando estrala. Mas vocês fiquem ligados e acompanhando agora as perguntas, que eu sei que tem uma pergunta aí em seguida agora, que eu vou responder pra vocês qual é o bloqueio e de quem é e de qual fabricante. Tá bom? Vamos pra próxima pergunta. E a próxima pergunta é do Poupadores Kids. Nossa, lama pra todos os lados, parecendo uma guerra. E aí pessoal, fala pra nós como foi a performance do Jeep? Olha aí, ó. Gente, quem tá acompanhando nós faz tempo aí, sabe do Super Charge, do M45, sabe também do Super Charge M24 que a gente tinha colocado antes. E agora a gente tá andando com o M45. E gente, é diferenciado, gente. Ficou muito bom. E lembrando, quem tá acompanhando sabe. O pico máximo de pressão dele, se eu botar o motor girar tudo, é 300 gramas. É quase nada. Mas por incrível que pareça, com esse nosso motor, que lembrando, é um motor estrangulado, é um motor que não respira bem, ele tem um cabeçote ruim, ele é um cabeçote que não é pra nada de performance, esquece, né? Ele já melhorou muito. Tanto que, pra vocês terem noção, 800 RPM, eu acelerei. E lembrando, quando eu falo em acelerar, não é botar 4.500 RPM, tudo que o motor pode girar. Não. É 2.500. 3.000 no máximo. Ou seja, eu encostei o pé no acelerador, a 800 RPM, ele já entra 150 gramas de Super Charge, de pressão. Então ele já vem o torque imediato, o motor ficou rápido de resposta, ele ficou muito rápido, ele não parece um motor BF161, que é aquele motor lentão, parado até ele gira rápido, porque se ele acelerar parado ali, ele até levanta o giro legal. Mas andando ele não é assim. E ele ficou assim, gente, com Super Charge, ele ficou rápido. Olha, quem viu ele na trilha lá andando, ou passando na parte dos atoleiros, que principalmente estava junto com a gente, viu que o motor ele eleva a rotação, ele, vamos dizer assim, ele mostra um performance que não tem nada a ver com o BF161. Eu vou dizer pra vocês, se eu for em algum lugar que ninguém conhece o Jeep e sabe que eu não tenho, que eu tenho um motor original, não vai acreditar que eu tô andando com o motor original, porque ele ficou muito diferente, gente. Não vem aquelas maiores potências do mundo, logicamente, que é 300 gramas, mas eu vou dizer pra vocês, gente, quem tem vontade de botar o Super Charge nesse motor BF161 e quer comprar um M45, porque um M90 é caro pra caramba, que aí sim, quer dizer, com o M45 eu conseguiria aumentar a pressão também, mas eu não quero. Mas quem queria botar um Super Charge mais equivalente, que seria um M90, que é muito caro, vai no M45, quer extrapolar mais, dobra mais na rotação ali das polias, bota mais pressão ali que ele vai mandar mais, vamos supor que a 800 RPM, se tu apertou, vem 300 gramas, vai ser já um monstro, particularmente, pra mim, não precisa, porque ficou top o que está funcionando nele agora, temperatura do ar não fica muito elevada, fica legal, gente, ficou top, top mesmo, eu gostei muito, economia de combustível, basicamente a mesma coisa, não posso dizer que mudou muito, tá, porque na estrada ele tá exatamente a mesma coisa, não aumentou, não melhorou a economia, nem diminuiu, e na trilha lá não dá pra saber, porque a trilha cada vez que te vai é um terreno diferente, né, então não tem como eu saber, assim, pra dizer, ah, mas na trilha ele gastou muito mais, e eu exigi bem mais dele, e também, bem mais acelerada, mas violento um pouco, né, mas ficou top, funcionou muito legal, e recomendo aí, pra quem tem vontade de colocar um M45 no BF61, coloca, e mais uma, gente, eu quero, tá, eu vou adquirir o material depois, porque com o mesmo Super Charge que eu tô ali, eu quero ver ainda se eu coloco ele daquele modo que eu botei o M45, TBI na parte da aspiração do Super Charge, eu quero fazer um teste, eu acho que vai ficar melhor, tenho quase certeza que vai ficar melhor, inclusive pro acerto, mas eu vou fazer esse teste também, antes de tirar ele, depois pra gente colocar o turbo, vai demorar um pouquinho, eu vou fazer esse teste, e pra ter real certeza, pra dizer pra vocês assim, ó, faz assim, que assim fica top, aí eu vou conseguir dizer com muita convicção pra vocês, tá bom? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, então, que é do Olímpio. O passeio foi sensacional, claro que você já conhece o teste revelador de trincas, pela técnica de LP, esse vídeo mostra o resultado aos 8 minutos. A gente olhou o vídeo lá. Enfim, conseguiu consertar o câmbio e continuou a trilha, tudo muito legal. Que pena univa, qual foi mesmo a origem do fogo? Parabéns ao casal, parabéns casal. Tá, vamos lá, vamos dar num segmento certinho. A alavanca aí, gente, do teste de trinca que ele mencionou, é porque quebrou nossa alavanca que a gente tinha feito, aquela do Chevette, eu expliquei até no vídeo que eu tinha feito uma correria, e aí eu endireitei a alavanca, a frio, e ela ficou com uma trinca. Conheço sim os produtos que tu mencionou, eu li o vídeo também, que tu também sugeriu pra gente, já conheci o produto. Eu não tenho, mas eu tenho um amigo meu aqui, vizinho, que tem, até me ofereceu. Só que ali não parecia nada de trinca, e é uma alavanca só, né? Não é uma coisa muito, vamos dizer assim, que dependa de um, vou dizer, uma garantia exclusiva. Então ali foi o erro, mas foi fazer na correria. Podia ter aquecido com o bico e puxada pro lugar não ia acontecer nada. Mas beleza, como tu falou, a gente conseguiu resolver, e vida que segue, e a trilha a gente conseguiu concluir, sem problema nenhum, e a alavanca ali ficou tão boa que eu só não deixei, porque ela não tava vedada mais, ela tava oca por dentro, porque tava funcionando perfeito. Tava um pouquinho perdida ali as marchas do meio, mas tava perfeito, funcionou muito bem. E na parte ali, do lado da Niva, a gente não sabe, tá? Por que que aconteceu o fogo, e o que que ocasionou o fogo. Mas a gente sabe que o fogo foi espontâneo, né? Pegou do nada, tava parado, ele não tava andando, não tava fazendo nada. É até onde a gente sabe, tá? E pegou fogo feio, provavelmente, pelo nível do fogo eles não conseguiram apagar, que se não me engano eles usaram três extintores. Provavelmente não foi combustível, acho que foi algum sistema, pane elétrico que deu. Porque eu já vi, pane elétrico não tem extintor que apague, né? Se não desligar a bateria, logicamente. Mas eu não sei o que aconteceu, assim, pra te lhe dizer com certeza. Mas foi trágico ali. Pelo que eu vi, ali nas configurações dele que incendiou tudo, ele era um Lada bem equipadinho. Banquinho concha, tinha cinto de cinco pontas, tava completinho. Provavelmente tinha mais coisas de upgrades que o dono proprietário fez, né? Mas, infelizmente, foi o Lada Niva, agora tem que aproveitar o que deu dele pra inventar alguma coisa. Porque o fogo lataria, é uma coisa que não volta mais ao normal nunca mais. Então, alguém que estava lá na trilha e sabe direitinho o que aconteceu, quiser comentar aqui pra nós... É interessante, tem que saber o que aconteceu exatamente. Claro que fogo, depois que incendiou, a gente não vai ter certeza de nada, se não for um perito no assunto, né? Mas, tem certeza que o proprietário deve saber o que que estava acontecendo ali, pra ter dado esse problema. O possível causa, né? Exatamente. Bom, a coisinha comenta de novo aí. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que é a do Charley. Parabéns pela trilha. Nesta, o Ezequiel foi batizado com chuva de lodo e lama. E a Maitê é só dando risada, né? Mas, não tinha como não rir, né? Mas, assim, a pergunta. Como você só tem o bloqueio na frente, sentiu muita falta de não ter atrás o bloqueio também? Posso sentir. Para vocês terem noção, até nos comentários aí, teve um comentário, acho que do Monge Eugênio, até, que eu fui puxado por uma pagerinha em TR4. Por que que eu fui puxado? Eu fiquei no balanço, como diz. Calçou o diferencial embaixo, o dianteiro, limpou as rodas embaixo, não anda mais. E o traseiro que eu tinha um pouco de aderência, eu não tinha bloqueio. Vocês entendem? Ah, tinha bloqueio, eu ia passar? Talvez não, talvez eu fosse mais pra frente e ia ser mais fundo ainda. Mas, ele fez falta. Vamos dizer, talvez pelo percurso todo, ou talvez um metro pra frente? Não sei. Mas, ele fez falta. Sim, muita falta. E, como eu falei já aí no vídeo, nas perguntas anteriores, eu quero colocar um bloqueio na traseira. E, agora eu vou fazer aqui pra vocês conhecerem e também ficarem espertos que vai sair aí em breve. Que... Eu acho que mais uns dois meses vai começar a sair. Que é a NHP e a Enzimec. Como quem viu os vídeos que a gente gravou lá na NHP, a NHP adquiriu essa parte aí dos produtos da Enzimec. Que era bloqueio, flutuante e outras coisas mais que eu não me lembro bem agora. E eles estão redesenhando o bloqueio. E esse bloqueio vai começar a ser vendido pela NHP. Vocês estão... Estão entendendo o raciocínio aí? Até a gente vai deixar a foto aqui do bloqueio. Que ele mandou pra nós, já troquei uma ideia com ele. É um bloqueio top, gente. Ele é um bloqueio que ele... Pra vocês que estão vendo na foto, ele já tem a caixa de satélite integrada. Ele é um bloqueio com um bloco único. Então ele é um bloqueio 100%. Só que ele já é um bloqueio mais elaborado, mais resistente, mais robusto. E o legal desse bloqueio... Que o chaveamento dele, da parte de bloquear... É mais sutil, mais suave. Que é o que eu queria pra traseira do Jeep. Eu não queria estar fazendo uma curva e... Trac! Trac! Isso eu não quero, né? Eu quero que se der barulho, vai ser barulho insignificante. Entendeu? Que é aí que entra esse bloqueio aí. Então vocês fiquem ligados aí, acompanhem. Até quem for adquirir o bloqueio aí, espera um pouquinho. Dá uma segurada. Dá uma segurada aí, que a gente vai pegar esse bloqueio. Assim que a gente for botar as mãos nele, já com... Com... EasyMac NHP, o bloqueio, né? A gente vai botar a mão nele, a gente vai instalar ele. Vamos botar ele a funcionar. E vocês vão acompanhar aí. A gente vai fazer a instalação dele completa. Pra vocês verem. Olha aí, um spoiler já. Instalação completa dele. Com o ajuste do coroa e pinhão que tá no jipe. Não tem nada de... Ah, não. Mas aí tu vai fazer o seguinte. Então, tu vai botar coroa e pinhão nova. Vai fazer um ajuste novo. Não. A gente vai ajustar a velha. Porque a gente não vai trocar coroa e pinhão. Então a gente vai ter que ajustar a velha. Porque, lembrando... Sempre quando a gente mexe com coroa e pinhão, velha, de novo, o que pode acontecer é a gente mudar o casamento das engrenagens e ele começar a roncar. Então a gente vai ter que fazer tudo certinho, seguindo ali uns padrão, pra montar esse bloqueio. E fica top e não roncar e ficar um bloqueio legal. Então vocês fiquem ligados e acompanhem que em breve aí, parceria nova, NHP, mandando um bloqueio pra nós e a gente instalando e vocês acompanhando aí todo o processo. Tá bom, gente? Então fique ligado aí. Vamos para a próxima pergunta? Vamos para a próxima, que é do Antônio Valentim. Boa noite, casal. Tudo bem? Queria saber algumas dicas. O que você acha de adaptar radiador de óleo no motor? Esses dias eu vi um Jeep com radiador de óleo no lugar do filtro original do BF61 e achei interessante, pois ajuda a resfriar o óleo. As máquinas agrícolas geralmente já vêm de fábrica. E aí, Antônio? Tu que acompanha a tempo aí o canal, a gente já mencionou em colocar radiador de óleo. Tanto que o turbo, o charger, eu estava meio relutante para colocar ele, porque ele aquece muito o óleo. Por causa que passa por ele, passa pela carcaça, e esse óleo, o restante dele volta para o motor e aumenta muito a temperatura. Só que a gente sabe que o motor funcionando, ele chegou a 85 graus, o óleo supera essa temperatura, porque ele está tritando, forçando. Então o radiador de óleo seria muito interessante. E eu quero colocar um radiador de óleo no BF61. Só que eu estou estudando N possibilidades. Essa alternativa que tu deu, de colocar no lugar do filtro original, beleza. Só que ali o único porém que eu vejo, tá? Seria o quê? Que vai refrigerar muito pouco desse óleo. Porque ali passa tipo o excedente naquele filtro original. O ideal seria, o ideal assim pra mim, eu acho que seria o melhor de todos, que a tua alternativa aí seria muito boa, já ajudaria muito. Mas seria pegar aquele estampão lateral do bloco, tá? Só que eu não sei a ordem agora do BF61. Eu sei que ter um tampão com a rosca, se não me engano, é de um quarto. Mas só que a gente não teria como voltar de novo. Tá? Não veio o caso. Teria que estudar alguma possibilidade. Mas a tua alternativa seria interessante, porque já ia diminuir um pouco a temperatura desse óleo. Eu noto no nosso que esquenta o óleo a fuzel, porque ali acaba diminuindo a pressão de óleo. Tanto que o nosso ali, funcionando, trabalhando, a temperatura de serviço, 80 graus. Depois de duas horas mais ou menos trabalhando, três horas, a temperatura começa a cair, a pressão de óleo começa a cair um pouquinho, porque o óleo vai afinando muito. Então eu tava andando lá, cinco quilos de pressão, ele começa a cair pra quatro, trezentos, quatro quilos. Já é bom, porque o nosso tá tudo com aqueles upgrades na bomba, né? Mas tu vê que é só a saturação do óleo, o óleo afinando demais. Entende? Então o radiador seria muito interessante. E, como tu mencionou, máquinas agrícolas todas usam radiador de óleo. Porque se pensar bem, uma máquina agrícola, independente do que for e pra que é usada, velocidade pra ela é uma coisa que não é usada. Ou seja, o motor trabalhando praticamente parado no lugar. Cria uma áurea de temperatura na volta do motor absurda, porque não tem deslocamento de ar, só tem na ventoinha. Então, aqueles óleos ali, tudo vão elevando a temperatura, tanto de câmbio, quanto de motor. E aí, o radiador de óleo, mata pau, né? Porque ele pode não baixar a temperatura ao ponto de ficar frio, que é errado, mas ele vai diminuir um pouco a temperatura do óleo. E a temperatura do óleo diminuindo, ajuda a refrigerar o motor também. Então seria perfeito. É um upgrade legal, tenho certeza que tu vai fazer. Mas eu quero fazer também, pra ficar legal. E outra coisa, como a gente já falou de ventoinha ali, com umas perguntas atrás. Eu tô pesquisando muito sobre radiador com entrada e saída de óleo. Ou seja, radiador também refrigerando o óleo. Eu procurei vários, 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 vários. Eu até tenho um, agora eu vou mostrar aqui, que é o da Land Rover. Que também tem o trocador de calor de óleo. Mas eu tava pesquisando radiadores alternativos com o mais... Vamos dizer assim, com o tamanho mais próximo do Jeep Willys. E por incrível que pareça, eu achei um que tem o trocador de calor de óleo. Que é o da Ranger V6. Não é da Ranger V6. É, não, a Ranger V6 também, das mais antigas. E da Explorer V6. Que é um radiador mais próximo da medida do Willys. É um radiador selado. Ele precisa de um reservatório de expansão individual. E ele tem o trocador de calor de óleo. E é um trocador de calor de óleo que, nas versões manual, ele troca o calor do motor. Nas versões automáticas, ele troca o calor do câmbio. Entende? Então esse radiador é o mesmo pros dois. E é um radiador muito barato. Então, daqui a pouco, de repente, eu vou adquirir um radiador desse aí. Tô estudando. E tem os radiadores prontos também no Mercado Livre, que a gente vê aí. Tem até na China, se quiser comprar direto. Mas tem no Mercado Livre ali, se não me engano, é da SPA. Que é com os preços mais em conta que eu já andei pesquisando. Mas é muito top. Muito top o radiador de óleo. Nesses motores mais antigos, principalmente, que são ferro fundido, né. Aderem a uma temperatura absurda. É isso aí? Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Vamos lá então, vamos lá. Qualquer coisinha, Antônio? Comenta aí de novo. A próxima é do Paiva. Bom dia, meus queridos. Baita trilha, né? Curti demais poder participar. Por que vocês foram por fora da fazenda? Uma pergunta interessante. Gente, é que a gente não conseguiu filmar tudo lá, exatamente, pra vocês verem, né. Até eu queria fazer uns voos de drone lá, mas tinha muito vento. Tanto que eu consegui decolar com o drone, só que ele foi e quase não voltou. Então, sabe uma coisa? Deixa quietinho o drone aqui. Gente, ali, nesse ano, a gente fez... Vamos dizer, a gente fez a trilha igual a do ano passado. A gente só passou uma parte por dentro. A gente passou, deixa eu ver, quando a gente entrou na fazenda, essa que ele mencionou, a gente entrou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto atoleiro. Até o quinto a gente foi, o resto a gente desviou. Por que, gente? A gente tava no nosso clubinho. Não, a gente tava com o pessoal lá. Que eles também já estavam mencionando que eles foram de a pé acompanhar um pouco a trilha, que tava muito difícil de passar e tava ficando muita gente trancada no mesmo lugar. E aí, claro, é legal ficar acompanhando. Só que aí, como eles optaram também por desviar, eu saio de uma coisa? Vamos desviar todo mundo junto e vamos seguir a trilha, porque essa fazenda terminava e continuava a trilha normal, que era igual a do ano passado. Então, a gente acabou fugindo dessa parte ali por fora. Tinha uma cerca lá que tava aberta e a gente conseguiu sair por fora. Mas me arrependo, viu? Já te dizendo, me arrependo, porque eu era pra ter tocado. Tocado por lá, porque eu acho que tava bem legal e tava bem diferente. Tomara que no próximo ano esteja por dentro, porque aí eu vou ir por dentro. Tá bom? Ainda mais que vai estar com o bloqueio na traseira. Ah, é? Vou estar com o bloqueio na traseira ainda. Aí sim, né? Aí sim, né? Aí o pneu que vai deixar a desejar. Mas o pneu tem que ser mais ou menos assim. Não posso mudar muito. Porque eu ando na estrada também. Não vou estar trocando de roda e pneu, né? Eu posso melhorar o pneu um pouco. Não posso melhorar muito. Mas aí é detalhe. Tendo o bloqueio, já vai me ajudar. Tá bom? Que a coisinha comenta aí. E agora? A próxima é do Fernando. Você poderia mandar para mim dica de entrada de ar do capô do Jeep? E aí, Fernando? A gente colocou no nosso, tá? Na verdade, entradas de ar vai depender do proprietário. É o dono que vai decidir se é um scoop de entrada forçada, tipo Hilux 0200, que é aquela entrada de ar que força. Ou as grelhas que a gente usou, que é para sair o calor de dentro do motor, do compartimento do motor. A gente usou, para quem acompanhou, viu? Mas para quem não acompanhou, já vamos dar dica aqui. Do Volvo EDC NL10 e NL12 também, que é aqueles Volvos BQ do caminhão, né? Que ele tem no lado do capô, essas grelhas. Foi a que a gente usou. Melhor custo-benefício na internet, ninguém bate esse valor. E funciona muito bem. E ajuda muito a dissipar o calor, porque às vezes eu olho para aquela gradezinha ali, principalmente quando está parado, que chega a sair uma miragem ali, de tão quente que sai ali de dentro o ar. Tá bom? Fica a dica para ti aí. Qualquer coisinha, comenta de novo aí. Vamos para o próximo, então, que é do... Não sei o nome. Vou deixar aqui embaixo. O usuário. Boa tarde. Sem querer incomodar. Gostaria de uma ajuda, se possível. Tenho um Jeep Willys 1975, seis cilindros. Gostaria de adaptar o motor de arranque. Minha dúvida é se o do ômega 3.0 dá certo. Vamos lá. Arranque o motor BF61. Vocês viram aí, que eu até mostrei para vocês num vídeo. Hoje a gente fabrica ele para vender, tá, gente? Quem quiser, entre em contato aí. A gente tem uma pronta entrega, mas se não tiver, a gente monta um para mandar para vocês. O do ômega, teoricamente dá. Mas tem que fazer várias alterações nele. Vou lhe dizer com certeza, porque eu tinha um em mãos do ômega. Principalmente, tá, o ômega, o arranque que eu tinha era do ômega 3.0. Do 4.1 eu já não conheço. Que eu acho que deve ser que nem do Opala. Acho que não deve ser legal. Mas, o do ômega 3.0 tem que fazer bastante alteração. Porque o focinho é menor, é mais curto. Eu, particularmente, tirei e desconsiderei. Aí tem o do outro ômega, que é o do 2.2. Esse sim é o que eu uso, tá. Só que, não pensem que é pegar o arranque, o motor de partida do ômega e colocar no lugar. Não é, tá, gente? Tem que fazer bastante alteração. Bastante mesmo, tá. Tem que fazer... Eu vou citar algumas coisas que tem que fazer, que quem não acompanhou. O mais difícil de todos, tá, é o Bendix. Os dentes não são compatíveis com a cremalheira do BF-161. Tem que fazer uma alteração. Tem que pegar praticamente... Vou dizer dois, mas geralmente é três Bendix pra fazer um, às vezes. Mas dois Bendix pra fazer um. E o Bendix não é só pegar e trocar a buchada de um e passar pra outro. Eles têm que trabalhar o comprimento e o recuo dele. Então, ele é bem elaborado essa parte, tá. Tô dizendo a parte do Bendix, que é a mais nojentinha. A outra, que não é também tão, dizer assim, fácil, que é soldar as orelhas em posições diferentes, porque as não dão, não são compatíveis. Porque o motor de partida tem que girar mais. Então, a gente tem que trocar todas as posições das orelhas de lugar. Lembrando, de alumínio. Tem que trocar as posições das orelhas. Tem que trabalhar também, porque o Bendix é maior, tem que trabalhar o fim de curso do focinho ali do arranque. Tem que trabalhar. E tem que trabalhar também o curso de retorno do Bendix, que tem que trabalhar também no induzido. Não, trabalhamos só no automático. Então, tem bastante coisa pra fazer. No motor de partida. Mas fica top demais. É o que a gente tá usando até hoje. E outra, eu montei, deixa eu ver. Acho que foi mais de 10 já. Já foi. Foi, né? Eu já vendi mais de 10 motor de partida desse, do motor 6 cilindros, tá. E vendi também, acho que uns 4, 5 do 4 cilindros. Que é o mesmo motor de partida que eu uso. Só que aí as alterações são um pouco menor. Mas, a parte de curso de Bendix é o mesmo. Tem que trabalhar o curso, né? A única vantagem que a gente tem é que os dentes são compatíveis. E tem que trabalhar as orelhas e o focinho ali do motor de partida. No mais, ficar um pouco mais tranquilo de fazer. Esse eu não tenho pronta entrega. Só tenho encomendando. Mas aí eu consigo fazer também. Tá bom? Mas é isso aí. Não sei se te ajudei de alguma maneira. Qualquer coisinha, comenta de novo aí que a gente tenta ajudar. Tá bom? E acabou. Acabou? Essa foi a última. E, assim, pra te ajudar também, é pra te ter uma ideia. A gente tem anunciado no Mercado Livre. Um motor de partida que a gente tem a pronta entrega dos 6 cilindros. A gente vai deixar o link na descrição aqui desse motor de partida. Talvez tu vai ter alguma ideia também se vale a pena tu fazer ou já pegar pronto. Tá bom? Que a coisinha comenta de novo aí. É isso aí, então? É isso aí. Fechou? Fechou. Obrigado, gente, por terem assistido até o final. Lembrando, se não for inscrito, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. E compartilhe também aí pra ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. E acompanhe aí que tem sagas para acontecer. Tem coisas pra gente fazer a mais aí no Jeep e outros projetos. E seria legal que vocês acompanhassem. Tá bom, gente? Muito obrigado, então. Fica ligado até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.